Questão de número 7, a primeira é ainda escassamente conhecida e nada compreendida no exterior. A segunda, no entanto, já anda bastante divulgada lá fora, sem que direta ou sistematicamente o corpo diplomático contribua para isso. Gente, aqui vai trabalhar o conectivo no entanto. O conectivo, no entanto, traz uma oposição, já está afirmando, entre termos do texto. Os termos opostos, nesse caso, são... Gente, aqui precisa do conhecimento das conjunções, os valores semânticos das conjunções. Vocês sabem que nós temos dois grandes grupos, o grupo das coordenativas e o grupo das subordinativas. No entanto, pertence ao grupo das coordenativas, sobretudo adversativas, que traz a ideia de oposição. Então, vamos lá. Letra A. A primeira, a segunda. Aqui soma informações. Escassamente conhecida, nada conhecida. Ó, é igual aqui, tá vendo? Igualdade, né? Aqui uma coisa... Vamos colocar a palavra igualdade só para vocês terem uma noção. Escassamente, escassamente, é sinônimo de nada. Bastante divulgada, escassamente divulgada. Muita e escassamente. Então, se eu tenho muita e tenho uma coisa escassa, mostra uma oposição. Então, letra C de casa. Ó, exterior e lá fora. Exterior é lá fora. Percebe? Escassamente, sistematicamente. Então, o que traz para a gente a noção de oposição? Letra C de casa. Vamos lá. Fabião, o que você colocou? Vamos para a questão de número oito. Aquilo que Oscar Wilde e Mark Twain diziam apenas por humorismo. Nunca se fazer amanhã aquilo que se pode fazer depois de amanhã. Ó, aquilo que e aquilo. Ela quer trabalhar agora com esses dois pronomes. Aquilo e aquilo. Certo? As formas sublinhadas do demonstrativo, que é o pronome aquilo, se justificam porque se referem a algo bastante distante do tempo, no tempo, ou se ligam os termos afetivamente próximos. Ó, o primeiro fala de algo distante. O segundo fala de algo próximo. Ou, se preenchem a elementos textuais próximos do leitor, denotam algo que está afastado do emissor e do receptor, ou indica algo referido de modo vago, pouco definido. Prestem bastante atenção quando a gente aprende a questão da gramática. A gente aprende que o este é perto de quem fala, o esse é próximo com quem se fala, e o aquilo ou aquele está distante dos interlocutores. Então, muita coisa aqui está muito próxima do que a gente pensa. Mas, aquilo que o Oscar e o Will Marx diziam apenas, o Moris, nunca se fazer amanhã. Ou seja, eles estão indicando algo referido de modo vago, pouco definido. Isso dentro do contexto desse texto. Tudo bem? Então, vamos pensar muito na questão da interpretação. Mas, caramba! Não podia, por exemplo, colocar aí, denotam algo que está afastado do emissor e do receptor? Olha, do emissor e do receptor é aquilo que está distante dos aquilo. Mas, aqui não, né, gente? Porque, aqui, é o narrador que está falando de uma ação desses dois personagens, dessas duas pessoas ilustres. Então, esse aquilo e aquilo, nessa frase, está trazendo um modo vago, pouco definido. Então, não dá para a gente saber perto de quem, longe de quem. Tá certo? Oi, pessoal! Meu nome é Patrícia. Eu comecei a estudar para concurso em 2017. Minha maior dificuldade era o português e a gramática. No cursinho, eu vi que o conteúdo era muito genérico, era muito completão e não atendia a minha dificuldade. Foi quando eu conheci o professor Marcelo Marques. E, como eu tinha um concurso para fazer, ele me indicou fazer um planejamento do que eu tinha mais dificuldade antes do concurso. E, nessas aulas, eu vi a minha evolução em pouco tempo. Então, eu resolvi estender esse curso. Hoje, o português não é mais minha dificuldade. Graças ao professor Marcelo Marques, um profissional de excelência. Obrigada, Marcelo, pela paciência, pela edificação e pelo profissionalismo. Hoje, eu componho o efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e pretendo continuar estudando. Boa sorte para todos. Beijo! Boa sorte para todos.